Isso aí pode voltar, eu acho, vou deixar um pouco de frente, isso, vai, isso, agora cobre-se um pouco mais, fica bom, vou pegar o outro aqui, tá bom? O que eu gosto de fazer são quadros abstratos, dizem que quem não sabe pintar, pinta abstrato, e não tá muito errado não, porque quando a gente pinta abstrato, você nem sabe o que vai sair. Então no começo você imagina, e funciona, viu? Você imagina o que você quer, você tenta chegar aonde você quer, eu uso muito tinta líquida, isso faz com que a imagem ela também se movimente. Quando me agrada o quadro, quando realmente é aquilo que eu quero agora, eu não queria antes, porque eu não sabia o que ia ser, Mas como eu quero agora, chegou, eu vejo agora, aí eu decido sobre o destino da obra. Se ela passa o que eu quero que ela passe, pelo menos pra mim, que é beleza e alegria, ela tem vida. E se não, ela é destruída. Não é fácil, não é fácil, porque na realidade é uma criança, você tá ali com um ser, né, que precisa... Atenção, e atenção, se você não pode dar atenção pra beleza e alegria dela, ela não tem justificativa de vida. Você é muito otimista. Eu comecei já faz... É, já tenho tempo de vida, eu tava com uns 20 anos na época. E conheci um artista plástico chamado Denis, André Denis. Conheci em uma cidade aqui no interior do Paraná, Monte Alegre, né? Ele é engenheiro e pintor. E eu gostei muito daquilo, eu achei que, nossa, como é bonito poder fazer, poder criar, né? Mas eu fui lá pra definir qual seria a profissão minha. E fizemos um monte de trabalhos, né? Fui me de terra, fomos trabalhar dentro da fábrica, enfim. Tudo que eu podia dar, assim, uma profissão pra mim, eu experimentei. E, finalmente, a arte aqui se revelou com 20, 22 anos. A vida é muito interessante, mas como ela dá vó. E do oito sempre tem os sonhos coluídos. E, formidável isso, eu acho que me expande a vida duplamente, né? Nesses sonhos, eu pinto. Eu vou pintar no parque. Ao lado de ter outras aventuras também. Mas o grosso, eu vejo que eu tô pintando, alguém tá pintando. Relacionado com pintura. Algumas eu cego a ver. Outras eu não consigo ver. Fica bem de lado, ofuscado, de qualquer jeito. Eu tô muito brilhante, algumas vezes. Essas brilhantes, eu consigo chegar mais perto, gozado. Se fome, sonha, daqui a pouquinho você acorda. O que é que eu sonhei? Eu faço os desenhos, eu escrevo o que eu vi. Pra segurar. E, sem... São centenas, eu não consigo segurar muito. Então, a criação não é minha. A criação é que vem. E tem tempos que a gente para de sonhar, tá ligado? Aí você para de produzir, tá ligado? E, às vezes, quando eu começo a sonhar, são várias. São várias obras. É muita coisa. Não dá pra desenhar tudo. Você desenha um ou outro. Lembra? Desenha, não. Esquematiza, como é que chama? Esboça, né? A gente esboça pra não esquecer. E aí já vira parda, vai pro outro. Meu nome é Júlio Gentil. Geólogo de profissão. E artista plástico, por exceção. E aí ja vira parda. E aí E aí E aí E aí E aí Ei!